Fala nação Tricolor é um prazer em tê-lo por aqui, já se inscreve no canal e fique por dentro das últimas notícias do Esquadrão. Ademir treina sem limitações e deve seguir como titular do Bahia contra o Botafogo. Substituído por Everaldo no jogo contra o Red Bull Bragantino no último domingo, 20, Ademir causou preocupação ao sentir um incômodo na posterior da coxa direita. No entanto, o jogador não deve ser problema para a importante partida contra o Botafogo no próximo domingo, 27, no Rio de Janeiro. Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Tricolor. Após reavaliação e sem reclamar de dores, o atacante participa normalmente do treinamento com a equipe no CT Varisto de Macedo. Com isso, o camisa 7 provavelmente vai continuar como titular da equipe comandada por Renato Paiva. Ademir chegou ao Esquadrão nessa temporada e soma 23 partidas com a camisa Tricolor. Ele marcou um gol e deu três assistências até o momento. A escalação do técnico Renato Paiva para o jogo contra o Botafogo deve ser a seguinte, Marcos Felipe, Gilberto, Cano, Vitor Hugo e Cândido, Rezende, Tassiano e Caule, Ademir, Ratão e Mingote. E aí torcedores do Bahia? O que achou dessa notícia? Deixe sua opinião aí nos comentários. A qualquer instante volto com mais notícias para vocês.